Mais uma receitinha no canal aí da Marcia Barbosa, tá bom? Fiz um sabão de coco aí que rendeu 9 litros de sabão de coco, muito bom e muito eficaz, tá bom? Estamos aí passando a receita pra vocês aí, passo a passo aí, tá bom? Agradeço a todos vocês por estar aí com a Marcia, por estar aí seguindo aí as receitinhas da Marcia Barbosa, tá bom? Então, essa receitinha é pra vocês que adoram a receitinha caseira aí, tá? Muito obrigada, segue o vídeo aí que vai estar passando passo a passo pra vocês, tá bom? Muito obrigada, segue o vídeo. Meninas, tudo bem? Hoje nós temos mais uma receita aqui no canal da Marcia Barbosa. Nós vamos estar fazendo sabão de coco líquido, tá? Eu vou usar duas barras de sabão de coco, tá? Eu tô usando esse aqui, pessoal, esse aqui, tem que ser esse, tá? Pra ele não ficar babento, tá? Vou usar um detergente de coco, eu vou utilizar, pessoal, mais ou menos 500ml de sabonete líquido, 150ml de água oxigenada e uma barra desse aqui de sabão. Esse aqui é um sabão que eu fiz de folha de mamão, tá bom? Mamão verde. Mas vamos utilizar ela também. Então, eu vou ralar os dois sabões, o meu sabão caseiro e depois a gente vai voltar, tá? É um sabão muito bom. Eu coloco a água oxigenada pra ele poder ficar um sabão de coco eficaz, tá bom? É excelente pra você lavar roupas brancas, tá bom, queridos? Eu desmanchei, né, o meu sabão, as duas barras de sabão de coco e o sabão caseiro, tá? Eu desmanchei com 3 litros de água, tá vendo? 3 litros de água. E eu também acrescentei duas colheres de sal também, tá bom? E aqui eu vou colocar, pessoal, aproveitar que tá quente ainda, duas colherzinhas rasa de açúcar também. Nosso sabão de coco, tá? Aí você mexe, pode ver que ele tá grosso já, né, pessoal? Tá vendo? Tá grosso. Aqui tem 3 litros de água. Tá? Eu desmanchei o sabão com 3 litros de água. Agora a gente vai tá acrescentando o nosso detergente. Nosso detergente de coco, tá? Aí você vem aqui, aí você mexe. Tem pessoa que adora sabão, né, gente? De coco, né? Então a gente vai fazer ele. Ó, pessoal, que bonito que ele fica, ó. Ó, fica com a mesma espessura do mesmo que a gente compra no supermercado, né? Aí você vem aqui, pessoal, ó. Meio litro de sabão, sabonete, tá? Aí se você não tiver o sabonete, pessoal, você pode tá acrescentando 500ml do próprio mesmo sabão de coco, tá bom? Eu quis colocar o sabonete líquido, gente, porque eu achei ele tá bem baratinho no mercado. Agora a gente vai pegar a água ali, pessoal, e já volto. Pessoal, eu coloquei água fria, né? Ele tá dando, já tá engrossando, pessoal. Pode ver, ó. Olha a espessura que ele tá ficando no meu sabão. Olha. Olha, pessoal, que coisa linda. Isso porque ele tá quente ainda, né? Ele vai dar mais uma engrossada ainda, tá vendo? Eu coloquei a água oxigenada, né? Pra ele ficar um sabão eficaz, tá bom? Olha só. Agora a gente vai deixar ele esfriar. E depois eu vou ver quantos litros que deu do meu sabão, tá bom? Tá com um cheirinho bem agradável de coco, né? Porque o sabão que eu usei também é neutro, não sabonete, né? Então tem uma misturinha de cheirinho de coco aí. Agora eu vou deixar ele descansar aqui, pessoal. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É que ficou o meu sabão de coco. Olha só. Olha, pessoal. Olha só. Tá vendo? Ele vai incorporar mais um pouquinho, ó. Mas você pode ver, ó. Ele tá igual mesmo a espessura de um sabão do mercado mesmo, ó. Vocês podem ver, ó. Tá vendo, pessoal? Olha aqui. Olha só que maravilha esse sabão. Olha. Pra quem gosta, gente. Nossa, é muito bom. E rende bastante, bastante. Ele vai engrossar mais um pouco ainda, tá? Mas ele é um sabão de coco eficaz mesmo, tá bom? Por causa da água oxigenada e por causa do sabão caseiro também. E tá um cheiro muito bom, gente. Olha só que maravilha. Olha só. Olha, pessoal. Olha. Vocês podem ver que ele tá grosso, né? Ele não tá raro, gente, ó. Tá vendo? Agora eu vou engarrafar ele pra me falar pra vocês quantos litros que deu, tá bom? Olha, gente. Olha a grossura do nosso sabão. Olha como é que ele tá grosso, ó. Meu sabão de coco. Olha só pra você ver, ó. Tá vendo? Ó. Você pega ele assim e pensa que você vê que ele já tá grosso, ó. Ó. Tá vendo? Ele vai engrossar mais ainda. Ó. A pessoa vê que não tá ralo, ó. Tá vendo? Olha que maravilha o nosso sabão de coco. Vou engarrafar todos aqui e depois eu vou mostrar pra vocês quantos litros que deu. Tá vendo?